Música 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 Salve galera, hoje vocês vão acompanhar um pouco do meu dia ai, surf, treino, resenha e é nois Música 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 O ritmo é confinante e nós não podemos mais Woo! Woo! Ba-da-da-da Beep! 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 Oi, amigo! Que doido! Olha, abelhinha! Tu fica divulgando! Calma da porra, meu irmão! Calma da porra! Calma da porra! É a ave maria! Tem altas! E aí tem altas! Que doido! Cabe? Vamos fazer umaatura passada! Boa! Só pra dar uma fortalecida na carcaça. Bora! Pegar o peixe. A CIDADE NO BRASIL Me dá casa next to Jeff Bezos Jacuzzi lleno de pesos Keep holding that till I say so Give me that, give me that I want more That queso, 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 I want more Give me that I want more That queso I want more Give me that Give me that I want more I want more I want more Give me that Yeah I want more Very beautiful Vai Gaxi, tirar o cano ali? Quando ele é. Tá o cano do bichão. É, consegui tirar esse ojo aqui, ó. Vai ferrugando aí, vai trocar uns parafusos. Aí queria tirar ele. Isso aí que vocês querem tirar assim, não é fácil nada. Eu não quero fazer mais, entendeu? É, obrigado. Puxi boy, mas como é que você vai levar ele pra virar? Cara, ele tem nem chave. É o mecânico que quer abrir com... Queria abrir com... Com a faca. Com a faca, a serra. Com a serra e um garfo. O Winnie passar aí vai ser só aí. Pega aí pra ver. Com a faca, a serra. Como é que você vai levar ele pra virar? Com a faca, a serra. Com a faca, a serra. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL